Mãe, ei, ei mãe, a senhora tá aí, tá mãe? Mãe? O que é que é que você quer, homi? Diga. Ei mãe, deu certo o negócio lá da casa, mãe, tô tão feliz, mãe. Arranjei um cabra pra trocar a casa da gente aí em Mossoró, entendeu? Eu vou morar aqui na praia agora, mano, tô tão feliz, mãe. Por mim, eu quero saber onde você vai morar sem Mossoró, em Açú, aonde você quiser, a vida é sua. Criou asa, voa, mas não se esqueça disso amanhã. Não, mãe, eu não esqueço a senhora não, pois diga, agora pronto, eu vou mudar depois da manhã, sabe? Aí pronto, eu fico lhe visitando uma vez por ano. O que é, mãe, que a senhora tá ligando, homo, o que é? Pra saber que frescura é essa, vai morar nos Estados Unidos, é? Você entra pra vir só uma vez por ano pra você vir, não? Sim, então quer dizer que a bonitona não quer que eu visite ela, não, né? Não é isso, não. Parece que não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, pra vir de ano em ano. Assim, deixa pra vir quando eu morrer, que aí vem pro meu velório. Se vier, né? Ixi, mãe, do drama, viu, mãe? Pelo amor de Deus, o drama, hein, que 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 é isso, homem? Sim, do jeito que eu posso ir aí, a senhora pode vir aqui, minha filha. Vou não, não vou com nojo, porque quando foi pra vir morar aqui, você botou na minha cabeça pra fazer uma casa aqui, que era pra morar a família todinha junto. Aí você vai pra ir pra longe, pois eu também não vou, não. Se você não vier pra cá, eu também não vou pra ir. Se vire, esqueça. Ah, mãe, mãe, ô, meu Deus, pra que isso, hein? Vá lá, os outros ficam felizes, quando o filho tá feliz, a senhora é toda estressada. E eu fico estressada mesmo. Ah, tem pra que essa frescura de ir morar longe? E como é que vai ficar a nossa gravação? Pelo lado, eu acho bom. Não, mãe, então, gravação é de boa aqui, dá pra ir me virando aqui, tem meu Instagram, o Yasmin, tem o canal, entendeu? E tem a pousada também, dá pra gente ir se virando por aqui. Se preocupa com isso, não? Sim, vocês têm tudo aí, negócio de Instagram, negócio de... E eu vou ficar fazendo o que aqui? Sem Instagram, sem nada. Porque eu não sei fazer nada de Instagram, nem estragado. Ora, e agora? Eu vou viver de quê? Você vai me sustentar? Sim, mãe, a senhora, pronto, eu boto o Instagram no seu celular, a senhora vai gravando aí com o pessoal de casa mesmo e vai postando, entendeu? Dá pra senhora se virar também. E outra coisa, não tem aposentadoria da senhora e de papai. Ora, Keké, com essa aposentadoria do Zéi, dá pra fazer muita coisa, não dá nem pra comprar o gás. Não, não tem nada não, tá bom. Eu, 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 não sei o quê, eu venho da casa, por certo. Não, mãe, não, não venha com drama não. Eu só avisei a senhora, pra senhora não ser pega de surpresa, que eu vou fazer a mudança depois da manhã, viu? Aí eu passo aí na casa da senhora, dou um abraço, dou uma benção e pronto, depois, só depois de três meses. Se for pra vir, o estado de me dar abraço, não venha nem aqui, que abraço não adianta de nada. Outra coisa que eu vou lhe dizer, se for só pra me dar abraço e ir embora, não pise nem aqui, viu? O que eu digo é isso. Olha, quer saber de uma coisa, eu vou dizer um ditado antigo, lá das brenhas, você, depois não diga assim, depois mamãe não me avisou. Deixa o leite derramar, a gente tem que cuidar antes do leite derramar, depois de derramar já era. Tá bom, mãe, tá bom, não tem negócio de leite derramado não. Agora pronto, depois de velho, aí a senhora quer controlar a minha vida. Pronto. Ora, vou morar na praia mesmo, meu sonho, tô realizando. Quer saber de uma coisa? Mora na praia, mora onde você quiser, que você não tem pai nem mãe mesmo. Ora, e não fala mais comigo não, viu? Depois não diga que eu não lhe avisei.